Lembra que nesse chave aqui aparece Uma hora do lado direito Uma hora do lado esquerdo De ataque Peguei o totem Tá, adiantando a diária Oh, três pegaminhos Um lado do outro Tá, adiantando a diária Mata esse aqui já Mata esse aqui Ixi, mano Vai cair um toró e eu vou ter que sair, mano Nossa Será que vai, mano? Ah, tá morto Relampiando já aqui É, porque agora é isso aí, velho Ah, aqui já tá chovendo uma semana já Inferno Tô virando um sapo Tá chovendo também Aí tá chovendo Aqui tá chovendo Não, mas sim Não, aqui de noite chove E de dia faz calor De dia faz sol do caralho Não, aqui não tem sol já uma semana já Tá igual o sapo Tá inchado já, Arce? Sim Pegou um sapo Tá inchado Olha esses caras, velho É, que sapo É, que sapo foge do sol, né? Porque ele tem respiração cutânea Tá indo na esquerda aqui Vai chamar os dois ou não? Não, né? Tá 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 Ai, ai Hora de ataque, né? Muitas horas de ataque, né? Alguém, velho Torre? Vou Você precisa ir, mas agora eu tô aqui no... Eu vou também Eu vou também Eu vou, peraí Deixa eu só terminar aqui o tempo, Celeste aqui Uhum Um Eu vou também Um Um Fique Você vai ter um inimigo Você vai ter um inimigo Agora eu vou voltar a fazer loop para o federal de mim A de fora? Com um out Niche 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 É Mas Fazia a mesma coisa Mas é Conta o Maduro que eu vou falar Preparar logo o terreno Nego ta pegando tudo Ele ta gastando Até a Webzen gosta A Webzen Curtiu muito Eu tentaria Eu achei muito bonitinho Eu gastei duzentos de 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 vinculado Nada Gastei três mil Mas que é homem rico Daí Não posso fazer isso não Eu to garantindo minha pratina aqui É bem Na real E tem as do baraex Você gasta três mil Tvorsky Veio alguma coisa? Veio duas anzas de trinta dias Veio duas porção Ah veio na boa Vale a pena não É Pra te conseguir Tem ideia Pra te conseguir esses bagulhos Tu tem que gastar mais de sete mil redesigns Eu acho Depende tem que ter sorte Tu pode ali Não Não Eu ganhei a linda Eu ganhei a linda Com cem redesigns vinculado Na primeira caixa parceiro Não se for tentar assim aos poucos Tudo bem Vou ter atacado a dois Fodas Caralho É É Ué Eu tô perdendo nada É vinculado ele Tá vendo É É Eu já comprei o outro patch que eu precisava ali Mesmo não vinculado Não tá perdendo né Porque a gente Parma o hatch É Olha ali Olha ali Meu Deus A ver se eu puder Sem medo Se eu fosse tentar Eu tentaria com o traje Eu quero pegar a traje Foda-se A asa Aquele traje A asa ali A asa ali Eu vou pegar a do baraex Tá Isso Vai demorar Vai demorar demais Vai demorar Não me mudou nem aí mano Eu já vou ter um redzen Eu vou ter 5900 de redzen Até lá vocês vão estar com 10k de redzen O traje da kelbra vai ter também É Provavelmente Provavelmente 5900 Também acho Uhum Foi por isso que eu falei Eu vou pegar 5 mil Vou Se for ilimitado Eu vou comprar também Vai ser Vai ser Vai ser permanente Eu vou prostituir Vou prostituir a minha domadora Hehehehe 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 Não, não, não Ô Paulo Prostituir a espel Porra Ela vai ser Não, mas é espel É Vai ser ela É verdade Vou fazer a Fabrizio Queira vir alguém Queira vir Os out Os out Peraí Peraí Só colocar o Eu já fiz Só falta Não Eu vou Latina 30 dias Aí eu vou guardar também 5 mil mano Vou chegar guardar ali Exato Peraí 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 E aí É o Galonia underestimate Consegui comercializar vendeu as paradas maneiras E aí Ehh Peraí Palantina já tem garantias É É É É o robô seguiu tudo né tá na div mas ele gastou o que 10 mil de realização é rico eu tô livre né velho tem 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 não tem que ficar só olhando mesmo dinheiro é fácil já falei o nosso dinheiro é fácil só começou a chegar em uma o ar que me devolveu 17 de e agora é assim agora Tá na internetzinha, pá. Tá na internetzinha, pá. Tá na internetzinha, pá. Tá na internetzinha. 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 E aí rapaziada E aí E aí Comunicas E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Fica na boca macaco, pelo nome de deus cara Fica na boca macacá gente Vambora Porra ta aqui enfim um brasileiro nesse negocio ai Olha que dar putos Já to Olha que dar Só boludo sehen Nenem para jogar solo porra do pingue Fica mais de 100 Meu agora meu portamento tava largado Pra caraca meu paraquedas boa Na beirada do bagulho vei Tem dois caras descendo junto Ah belezza, duas armas leen Ai 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 Que bonito de maiis Quase Me salvou, cara Puta merda Ela veio voar da trash Ah, veio, haha Ele veio com a carga que o bichinho já vai ser coi Tem um tempinho já Boa Valeu hoje Vá lá, vem com o Elevante aqui, bebê O cara tá em cima do prédio ali na marcação, ó Tô ligado, já vi Tá atrás da caixa Vá rushar, hein, dois Vai, como é que o cara me viu aqui, véi Porra Eu tô morto Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui na minha frente, no 325 Agora ele tá baixo pra direita Tá na frente da minha construção, só pra direita Meu Deus do céu Meu Deus do céu, véi Que pulo foi esse que esse bicho deu, dois? O cara deu uma bunada ali, mano Ah, mó mentira Mas sim Tá louco Ai Você é o que sabe, né Brasil tá muito feio, véi É louco Brasil Não torço É louco E aí? E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tem um espalho ali atrás. Tchau. 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 Tem um shot Tem mais, tem mais Tem um, tem um outro comigo Desculpe, mano Valeu, graças Nada, nada, amigo Outro Sentido Entreverte Um eldro Urro Mais